A Itajaí ganhou destaque pelas opções de tratamentos oferecidos à comunidade no combate à Covid-19. Um deles gerou polêmica, gerou repercussão internacional, mas tem tido adesão de voluntários. É o uso da ozonioterapia. Há um levantamento do número de moradores que estão fazendo esse experimento. A Juliana Senne tem as informações. De acordo com a Secretaria Municipal de Saúde, esse tratamento está sendo oferecido de forma experimental para qualquer voluntário que tem Covid-19 aqui na cidade. Ainda está na fase de pesquisas. Até o momento já foram atendidos 81 pacientes, sendo que 49 já finalizaram esse tratamento com o ozônio. Os pacientes positivos com Covid-19, eles são encaminhados pelas unidades de saúde ou até mesmo pelo centro de triagem para esse centro de pesquisas. Lá, eles recebem o tratamento com a ozonioterapia por via retal, de forma totalmente experimental. Essa pesquisa está sendo feita pela Associação Brasileira de Ozonoterapia, que quer saber se realmente o ozônio pode trazer benefícios no tratamento da Covid-19. Lembrando que esse tratamento, ele não pode ser oferecido como um tratamento tradicional nas unidades. Ele é apenas uma forma de pesquisa e, dessa maneira experimental, ele é autorizado, então, pelo Conselho Federal de Medicina. Voltamos ao estúdio. Valeu, Juliana. Obrigado pela participação aqui no Balanço Geral. Outras cidades brasileiras também fazem uso experimental do ozônio no combate à Covid-19, como Rio de Janeiro, Cascavel, no Paraná e também a cidade de Governador Baladares, lá em Minas Gerais. Vale lembrar também, Polito, que Itajaí segue distribuindo a Ivermectina também como aliado no combate à Covid-19. Itajaí tem 13.890 casos confirmados da Covid-19, 279 mortes em decorrência da doença. Do total de contaminados, 12.200 pacientes já se recuperaram.